Na última semana, o Poder Executivo Municipal de Paranaguá anunciou investimento de R$ 63 milhões na Avenida Senadora Tílio Fontana. Entenda como essa obra aguardada há anos pode contribuir para o desenvolvimento do município. A reportagem é do Pierre Andrade. Avenida Senador Atílio Fontana, cidade de Paranaguá. Uma via de 9 quilômetros de extensão e fundamental para o crescimento do município mais populoso do litoral paranaense. A avenida é considerada uma das mais importantes da cidade, pois está em uma região denominada de Zona de Desenvolvimento Econômico. Empresas dos ramos de fertilizantes, grãos e alimentícios estão instaladas no local. Até por isso, a todo instante, caminhões trafegam pela região. E em breve, será possível passar pela avenida com mais segurança e agilidade. Hoje, o porto de Paranaguá não comporta mais na sua área ali, a área da costeira, a área do rocio, não comporta mais nada. Então, a retroárea do porto é aqui. É aqui que vamos ter as empresas, é aqui que nós vamos ter uma vida diferenciada na parte de emprego para o nosso povo paranguara. A recuperação da avenida é considerada o maior investimento em infraestrutura da história de Paranaguá. 63 milhões de reais serão destinados para a obra. A revitalização ainda vai contemplar milhares de moradores que vivem nos bairros próximos à avenida. A obra aqui na avenida Senador Atílio Fontana é considerada fundamental para melhorar o fluxo de veículos e otimizar o funcionamento de empresas já instaladas na região. Além disso, deve gerar benefícios por bastante tempo. Isso porque a pavimentação asfáltica nova deve ter um metro de profundidade para suportar o vai e vem de caminhões. Toda a parte de drenagem nova, parte de terraplenagem e base feita toda nova, conformações de geometria de pistas. Então, a gente tem diversas curvas ao longo do trecho que hoje o motorista acaba não percebendo. Mas vão ter que ser feitas com cuidado para não gerar nenhuma insegurança para o trânsito. Toda a parte de pavimentação compatível com o trânsito que a gente tem aqui. Não é um trânsito normal de uma avenida qualquer na cidade. É um trânsito de um setor industrial que tem que ser concebido e executado para tal. É a base de quase um metro de espessura. O asfalto, a espessura é o dobro daquela que se usa numa via normal. Ciclovia, que é importante também de segurança para os nossos moradores aqui da região. A obra que eu falo que vai gerar emprego e renda, mas também vai dar tranquilidade de ir e vir das pessoas que moram aqui na Santa Maria, as pessoas que moram no maior bairro que nós temos de Paranaguá, depois da Ilha dos Aladares, que é a Alexandra. Após a revitalização, é possível que outras empresas tenham interesse em se instalar na localidade, o que pode elevar a geração de emprego e renda. Hoje, se essa via gera 1.500 empregos diretos e 5 mil diretos, com a infraestrutura, com certeza, isso vai dobrar imensamente. E a nossa grande intenção é gerar emprego para o nosso povo paranguara. Toda a obra de recuperação da Avenida Senador Atilho Fontana deve durar até 18 meses. Um consórcio composto por três empresas, sendo duas delas com sede em Paranaguá, ficará a cargo dos trabalhos.